O capitão da portuguesa vai em busca desse gol que seria importantíssimo para a Lusa, já está autorizado Giovani Augusto com a perna direita, ele bate e bate GOOOOOOOL O da portuguesa E é dele Giovani Augusto, ele veste a 10 Na cobrança de pênalti ele desloca o goleiro Vladimir A cobrança na segurança com categoria O Vladimir cai para o seu lado direito E aí o Giovani Augusto só empurra a bola para o gol Na marca de 52 minutos do primeiro tempo no último lance E aí E aí E aí E aí